Oi, gente! Pro Maria e Cris. Gente, que nome chique. Cristiane Reis. Olha, e pra quem não sabe, tá? Cris hoje veio com o penteado das Kardashians. Chique é herérrima. Seja bem-vinda, Cris. E você vai conversar com a Pro, tá? Cris é uma menina maravilhosa, tá? Seja mais uma vez bem-vinda aqui na aula. Espero que você se divirta com a gente, tá, Cris? Os meninos amam a interação do intérprete, tá? Mas Cris disse que existe um código e que ela não vai conversar. Mas pro Maria, ela é persistente, tá? E ela vai, pelo menos, tirar um riso aí de Cris, tá? Então, nossa aula de número 120. Gente, até o meu álcool tá aparecendo aqui. Vou botar pra cá, para não aparecer, tá? Aula de número 120, linguagem. Deixa pra colocar o slide aqui. Meios de locomoção. Vamos continuar aí com a nossa temática da semana. Aula de número 120, hoje, dia 8 do mês 7. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pro Maria e Cris aqui com vocês. Olha só essa imagem aí. Parece conhecida? Parece, Cris, conhecida? Parece? Isso, ela, gente, ela não vai falar. Pois é, essa imagem aí é daquela bem conhecida nossa, a Prefeitura de Feira de Santana, tá? Essa aí foi a chegada, né, de algumas ambulâncias da SAMU. E aí a Pró já deu spoiler da aula de hoje, né? Fora o fato de que ela já está toda ambientada em um local diferente. Hoje a gente colocou uma mesa diferente aqui pra Pró. Mas é porque teremos uma aula diferente daqui a pouco. Bom, essa foto aí foi da chegada de algumas SAMUs, né? Ambulâncias da SAMU aqui pra Feira de Santana. E vamos falar aí hoje sobre ambulâncias na nossa aula de linguagem. Mas antes disso, dêem uma moralzinha pra Cris, que é novata aqui em nossas aulas. E dêem aquele like na nossa aula. Já, ó, é só clicar aqui embaixo em curtir, porque a gente merece. Não merece, Cris? Exatamente. Gente, já se inscreveram no canal da Seduc? Ainda não? Ah, tá esperando o quê, gente? Olha, bora? Se inscrevendo aqui no canal da Seduc. Ativa o sininho pra receber a notificação das nossas aulas. E o mais importante, ó, aquele comentário lindo e maravilhoso, certo? Coloca um comentário aqui. Coloca o nome da escola de vocês. O nome de vocês, certo? E vamos lá. Pró Maria e Cris, tá? O nome dela é Cristiane, mas eu, amiga já íntima dela, certo? Kardashian. Vou chamá-la de Cris. Vocês também podem chamá-la de Cris, tá? Então vamos lá. Passando aqui nosso primeiro slide. Bom, o que que se sabe aqui sobre as ambulâncias, né? O que que a gente sabe? Que a ambulância é um meio de se prestar o quê? Socorro. Mas também, obviamente, é um meio de locomoção. Mas de pessoas o quê? Debilitadas, doentes. Vamos aqui agora aprender um pouco mais sobre as ambulâncias. Bom, as ambulâncias são veículos extremamente importantes para o dia a dia das pessoas, tá? Afinal, em casos de emergência, né? Elas são acionadas para transportar os pacientes para o hospital e para o atendimento médico o mais rápido possível. Quem nunca utilizou uma ambulância, provavelmente já deve ter visto aí pela cidade. E, né, quando a gente visualiza, a gente já sabe do que se trata. Poxa, uma ambulância está prestando socorro a alguém. E a gente vai conversar sobre algumas coisas aqui, dentro da área de linguagens, né? Que remetem aí à ambulância. Mas antes, para a gente falar sobre alguma coisa, a gente precisa saber. E a prova vai ambientar vocês aí sobre o que de fato é uma ambulância. Em geral, em geral, por quê, né? É o que é comum que a gente veja. Que as ambulâncias são o quê? Furgões, né? Esses carros grandes, com o teto elevado, longas, né? Deixa eu só voltar aqui. O teto elevado e longas, o suficiente para que o paciente possa ser transportado o quê? Deitado. Para a gente aqui é muito comum ver o quê? A, a Ducato, né? Isso que é o que a gente vê aí também no transporte alternativo da cidade. Mas são o quê? O nome daquele carro? Furgões, porque tem um teto alto. Elas são o quê? Longas o suficiente para a pessoa ficar deitada ali, né? E ser transportada. Normalmente, elas levam o paciente para o hospital. Porque, normalmente, pode ser para um pronto-socorro, no caso, né? Uma UPA. E, em caso de óbito, né? A pró de fato, não sabe. Porque, tipo, óbito, morte, não vai mais ao hospital. Ele precisa ser encaminhado a um outro local, a um outro procedimento. Que não vem aqui ao caso. Mas, para vocês entenderem que, na maioria das vezes, eles são levados para o hospital. Certo? Mas, se a pessoa se recuperar antes, ela vai o quê? Ser atendida ali naquele momento e vai retornar para a sua casa. Que é o caso de muitas ambulâncias particulares. Que a gente também vai falar sobre isso aqui. Você sabia, Cris? Que, além das ambulâncias, né? Do serviço público, temos também ambulâncias particulares? Sabia? Rapaz, Cris, é muito sabida, gente. Demais, demais, demais. Bom, as pessoas que trabalham nas ambulâncias, né? Chamadas de paramédicos, são especialmente treinadas para atender agências médicas. Então, lembra quando a gente estava falando sobre as profissões? Lembrou delas? Pois é. Retomada aqui de conteúdo para vocês. Então, lá naquele assunto, né? Das profissões, a pró falou, olha, tem um médico, tem um enfermeiro. Existem aí várias profissões. O paramédico é um médico, né? Que ele é treinado exatamente para o quê? Para atender essas emergências médicas. Ele é especializado naquilo, né? Eles prestam socorro imediato e acompanham as pessoas doentes ou acidentadas até onde? O hospital. Eles acompanham e de lá eles vão ter um outro atendimento que não pode ser dado dentro de uma ambulância. Não é isso? Então, a ambulância é o quê? O atendimento de emergência. O que é os primeiros socorros, né? O que a pessoa precisa em urgência e depois ele vai para onde? Para o hospital, onde existem outros equipamentos, outros procedimentos. Se vai fazer uma cirurgia, vai fazer um exame. Que não se faz dentro de uma ambulância. Que ali é só o atendimento o quê? De urgência. Seria como o seguinte, cortei o meu dedo. Qual a primeira coisa que eu faço? Tento estancar o sangue, vou lavar. Então, é o atendimento o quê? Rápido. Depois, eu vou, olha, um remédio, um curativo. Por quê? A emergência e a ambulância seria isso. No primeiro momento, o que é que eu posso fazer? Para assegurar a vida daquela pessoa. E aí, depois, né? Já no hospital, vão existir o quê? Exames e outros procedimentos. Mas, obviamente, a gente não vai entrar no detalhe aqui. Por quê? Eu não sou médica. Eu sou professora. Cris? Também não. Você é médica, Cris? É, porque se for, né? A gente já começa aqui a fazer uma consulta. Estou pensando em uma consulta grátis. Bom, as ambulâncias têm muitos equipamentos usados para transportar e tratar os pacientes. Aí tem uma foto do interior de uma ambulância. Entre os equipamentos de transporte estão o quê? As macas, né? E as tábuas de imobilização. No caso de acidentes com moto, que é muito comum na nossa cidade, né? Precisa se imobilizar a vítima. Para quê? Para que, né? Aquela fratura, ela não fique ainda pior. São procedimentos médicos que, como a Pró falou, nem eu, nem Cris aqui, né? Somos especialistas no assunto. Estamos aqui, na verdade, conversando com vocês sobre ambulância, sobre tratamento médico, mas de uma forma superficial, tá? Que fique claro. Os equipamentos médicos, né? Ajudam a prestar os primeiros socorros em casos com problemas respiratórios, ataques cardíacos, fraturas e queimaduras. Ou, que foi o que a Pró falou? É aquilo que a distribuição diz. Você vai lá, eles vão atender você e vão te encaminhar, na verdade, para um hospital. Que vai ter o quê? Todos os equipamentos. Imagine só. Que tamanho não teria que ser uma ambulância para ter os equipamentos que você tem em hospital? Imagine só, Cris. Você acha que ia ser pequena ou grande? Você acha que ia ser como, Cris? Sua opinião, você vai dar aí. Você acha que é pequena ou que é grande? Grande, grande. Tá vendo? Ah, sou quase especialista em livros aqui já, minha filha. Ah, fica aí. Os meninos aqui já sabem. As grandes cidades, né, têm centenas de ambulâncias. Elas podem ser propriedades públicas ou pertencer a hospitais particulares e serviços médicos de emergências privadas, né? O que é que acontece? As ambulâncias, elas, tipo a SAMU, o serviço público, não é isso? A SAMU, você liga e eles vão te atender. Tem o corpo de bombeiro que também presta esse determinado tipo de serviço, mas temos na cidade também ambulâncias particulares, né? Isso, como, por exemplo, a Vitalmed, que é um serviço aí, né, que de atendimento de urgência e emergência particular. Você paga uma taxa mensal com um plano de saúde. Em caso de necessidade, você liga e eles vão até a sua casa fazer o atendimento. E aí, eles te atendem na sua residência, te dão os primeiros socorros. E em caso de necessidade, eles te levam até o hospital. Então, temos esses, assim como temos hospitais particulares e públicos, temos as ambulâncias também particulares e públicas, tá? Vamos agora fazer uma retomada de conteúdo, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Falamos aqui várias coisas sobre as ambulâncias, né? Sobre o que constitui, né? A parte interna dela, os tipos de ambulância, particular e privada. Mas, lembra que a Pró tava falando com vocês, que quando a gente tá passando pela rua, às vezes a gente olha e já, poxa, é uma ambulância, só de visualizar. Por conta do quê? Primeiro, a informação que chega é o que são o quê? As cores. Então, a gente vê, ó, branca. Vermelha. Tem um símbolo, tem lá, né? O nome SAMU, mas, às vezes, a gente não precisa nem enxergar. A gente faz só o quê, Cris, ó? Ou vi. E aí, a gente escuta o barulho da sirene. E já sabe, olha uma ambulância. Quando a gente escuta essa sirene, é uma linguagem verbal ou uma linguagem não verbal? É uma linguagem não verbal. Não existiam o quê? Palavras. Não tinha nada escrito. Nada foi verbalizado. Então, se nada foi verbalizado, o que foi que aconteceu? Linguagem não verbal. Então, eu sei que se trata de uma ambulância apenas pelo som. Então, a ambulância sinaliza a sua chegada de uma forma o quê? Não verbal. Mas, obviamente, que quando ela vai se aproximando, a gente vê o quê? O nome escrito na lateral. A gente vê o nome SAMU, no caso das públicas, né? E na frente da ambulância, tem o nome escrito ambulância. E a gente faz o quê? Vocês nunca pararam para pensar por que o nome ambulância está ao contrário? Já viu, Cris, que o nome ambulância está ao contrário? Pois é. Sabe por que ele está ao contrário? Porque, por exemplo, né? Eu estou aqui dirigindo. Certo, Cris? Você é o condutor da ambulância. Eu estou aqui, pá, dirigindo. E aí, você está lá com sua sirene. Que não é assim, tá, gente? Por favor. E aí, eu olho para o meu retrovisor aqui para ver o que é. E aí, eu percebo que é uma ambulância. E eu vou conseguir ler normalmente. Porque o espelho vai me mostrar a palavra que está ao contrário lá. Quando ele reflete, ele reflete o quê? Ao contrário. Percebam aí. Peguem um papel. Escrevam o nome ambulância. Cheguem no espelho e olhem. Vai aparecer o quê? Ao contrário. Agora, peguem, virem a folha de papel. E só cubram o nome ambulância do outro lado. E coloquem de novo no espelho. E percebam que ele vai estar correto lá. Exatamente isso que acontece nos carros. Então, se teve essa ideia genial aí de se escrever o nome. Ao contrário. Porque quando a pessoa olhasse pelo espelho. Aquele retrovisorzinho, tá? Do carro. Ele iria visualizar que a ambulância iria conseguir fazer o quê? A leitura. E aí, é o quê? Uma linguagem verbal. Mas, no caso de pessoas que não tinham o domínio da leitura e da escrita. Só o barulho e as cores já dão para identificar uma ambulância. E você faz o quê? Você sai da frente. Porque ela precisa prestar socorro. Tá? Mas vamos falar mais sobre as cores e sobre esse nome. Daqui a pouquinho, tá? As ambulâncias têm prioridade no trânsito. Como a prova falou aqui agora, né? Ouve o barulho. Vê o nome. O que é que você faz? Ó. Saiu da frente. As ambulâncias, elas têm prioridade no trânsito. No Brasil, o Código Nacional de Trânsito, que a gente já falou aqui sobre ele. Lembra que a gente falou? Pois é. Considera infração não dar passagem para veículos de socorro. Independente se é particular, se é pública, se é o SAMU, se é a ambulância que está vindo da cidade de Zia do Interior. Não importa, ligou a sirene, tem que dar passagem. O motorista, ele pode ser multado e ganhar pontos na carteira, certo? E aí, com tanta infração, acaba perdendo até a carteira de habilitação. Então, o que é que a gente já sabe aqui? Que a ambulância, ela tem o quê? Prioridade, né? Se o SAMU, que é o Serviço Médico de Urgência, de Atendimento do Médico de Urgência, o SAMU, ele está passando, se a ambulância do SAMU está passando, eu tenho que fazer o quê? Ó, sair da frente, certo? Bicicleta, carro, caminhão, o que for, moto, saiu da frente. Porque eles têm o quê? Preferência, prioridade. Eles podem passar do sinal. Tudo isso aí é resguardado por lei. Existe uma lei, né? Que assegura várias coisas aí aos carros de ambulância, tá? Bom, as ambulâncias, né? São facilmente identificáveis. Ou seja, através do quê? Da linguagem, o quê? Não verbal. No Brasil, elas geralmente são brancas. Por que eu falo aqui no Brasil? Porque se vocês forem pesquisar aí no Google, né? Pela internet e afora, vocês vão descobrir que existem várias cores de ambulância. E que não necessariamente é apenas, né? Ambulâncias brancas. Dentro da nossa cidade, por exemplo, é só colocar aí no Google, Vitalmed. Que qual é a ambulância da Vitalmed? Existem outros serviços, né? E as ambulâncias são de outras cores. E o que é que determina isso? Se for privado a empresa, tá? Se for pública, né? Elas são brancas, certo? E no caso da Sandu, branca, vermelha e laranja. E tem esse detalhe aí. Eles apresentam o quê? Uma cruz vermelha, né? Que é uma cruz normal vermelha. Ou um símbolo conhecido como estrela da vida. Que é uma espécie de estrela de seis pontas. Com uma serpente e um bastão no centro. Olha que é esse desenho aí. Que é o quê? A estrela de seis pontas. É só a gente contar aí que ela tem seis pontas. Esse pró não parece uma estrela. É como se fosse uma asteriscozinha, tá, gente? E aí, essa estrela de seis pontas é chamada de estrela da vida. Por que será, né, gente? É bem sugestivo, não é não, Cris? Não é? Pois é. É bem sugestivo. Por quê? Porque representa o quê? A vida. E quando você está em perigo. Porque a sua vida está em perigo. Não é isso? E uma ambulância chega. Obviamente, te dá aquele alívio, né? Poxa, vou ter um socorro aqui agora. Então, essa estrela, ela foi bem escolhida. O carro resgate, né, do corpo de bombeiros, que pode prestar serviço de ambulância, ele é o quê? Da cor vermelha. Quando ele fala de prestar serviço, por quê? Porque quando se chama uma ambulância, não é a do corpo de bombeiro que vai. Ele vai quando se trata também de o quê? É de um resgate. Olha como a cor já mudou. Ela é toda vermelha, com faixas, o quê? Amarela. Mas por que ela é desse jeito? Para mostrar que ela é do corpo de bombeiros. E olha só o que temos aqui no fundo. A estrela da vida. Alguns lugares, né, usam aviões, né, ou helicópteros como ambulância. Essas ambulâncias aéreas têm os mesmos equipamentos que as terrestres, é isso? E aí a gente tem uma foto, né, de um helicóptero, né, que está fazendo o quê? O atendimento, né, de urgência ou emergência aí, mas que provavelmente precisa o quê? Transportar esse paciente de uma forma rápida ou local, era de difícil acesso. Uma das duas coisas, certo? Então, por isso, né, ser um helicóptero. Então, percebam que a ambulância, ela não vai apenas no caminho terrestre, ela não está apenas na Terra. Olha só, a gente já está vendo uma possibilidade pelo ar. Então, tudo para que o paciente seja atendido de uma forma rápida. E aí aqui a gente já tem de novo as três cores do SAMU. Vermelho, branco, né, isso e o laranja. E outra coisa, esse vermelho não é qualquer vermelho, Gris. Tem um tom de vermelho específico utilizado para o SAMU. Tem lá, tem uma legenda, né, específica falando o tom do vermelho. Não é qualquer vermelho, não. Elas podem enxergar até pessoas que estão em lugares de difícil acesso, né, ou muito distantes. Além de transportar os pacientes mais rápido que os veículos terrestres. Por quê? Porque, obviamente, eles não vão enfrentar trânsito. Não vai ter engarrafamento. Já pensou? Engarrafamento de helicóptero, engarrafamento de avião. Seria um pouco, um pouquinho só estranho. Pois é. Então, por isso, né, se utiliza esses meios aí, quando a situação não pode esperar e de maneira alguma. Então, assim, nesse período de pandemia, se viu várias vezes aí, né, com os indígenas, né, a necessidade desse transporte aéreo, ou até, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ó, marítimo, tá, gente? A maioria das ambulâncias foi desenvolvida durante o período de guerra. Olha só, vamos contextualizar isso aqui. O que foi que aconteceu na guerra? Muitas mortes, obviamente, né, isso? E aí, essas pessoas, elas precisavam ser atendidas, né? E aí, no começo do século XIX, o algarismo romano aqui pra vocês, o exército francês usava carroças, né, de duas rodas, puxadas a cavalo para transportar os soldados do campo de batalha até o hospital. Então, começou-se a utilizar, né, as carroças como meio de transporte desses soldados. Por quê? Pra ser o quê? Mais rápido. E aí, se pensou, se estamos fazendo o transporte desses soldados para o hospital, o melhor é que se dê o quê? Um atendimento ali, até eles chegarem lá. Então, assim, começam aí a surgir o quê? As ambulâncias. Na década de 1860, né, os hospitais públicos começaram a manter suas próprias ambulâncias puxadas a cavalo. Então, a ideia foi na guerra, porque existia essa necessidade de se atender aquele soldado rapidamente, até ele chegar no hospital, pra garantir a vida dele. E aí, os hospitais falaram, olha, poxa, boa ideia. A ideia é boa, vamos começar a fazer isso com os nossos hospitais também. Não é isso? E aí, a primeira ambulância motorizada foi construída o quê? Em 1899, 39 anos depois. Motorizada, porque não se precisava do quê? De cavalos para a locomoção. E aí, começa-se a ter um motor que vem aí, dá energia, gerar energia aí pra produzir. E essa ambulância se locomoveu, como a gente viu na aula passada. Durante a Primeira Guerra Mundial, né, um avião foi usado como ambulância pela primeira vez. Os helicópteros serviram de ambulância pela primeira vez durante a Guerra da Coreia. Então, percebam, né, é triste demais se pensar que uma coisa tão eficiente, tão importante, tenha sido sempre pensada em momentos de guerra. Mas por quê? Porque na guerra se perdem muitas vidas. Infelizmente, né, no Brasil agora, não estamos vivendo uma guerra, mas estamos aí perdendo muitas vidas para um vírus, né? Querendo ou não, acaba sendo até uma guerra. Uma guerra contra um vírus, uma batalha que a gente está travando aí há mais de um ano. E aí, durante a Primeira Guerra, né, um avião é usado como ambulância. E a gente volta lá para a aula de Santos Dumont, quando ele diz, olha, que ele não queria que utilizasse o quê? O avião, o invento dele, na guerra. E acaba que é utilizado sim, mas ainda bem que essa ideia de usar o avião aí como ambulância serviu para salvar muitas vidas, é isso? E os helicópteros, né, serviram de ambulância pela primeira vez, né, durante a Guerra da Coreia, em 1950 a 1953. Porque era rápido, não é isso? O ir e vir do helicóptero, ele ainda consegue ser um pouco mais rápido do que o do avião para pequenas distâncias. E aí, os meios de transporte aí serão utilizados na guerra, a guerra mais para coisas ruins, como a gente já viu aqui, e também para coisas boas. Santos Dumont tinha razão. No Brasil, muitas regiões são atendidas pelo SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que a Prota já falou, que é o que significava que é a sigla. que consta com ambulâncias e também com motolâncias e ambulâncias, né. As motolâncias, sabia que aqui em Feira tem, Cris? Pois é, já na primeira vez que eu vi, eu fiquei encantada. Porque eu ouvi a sirene, né, a linguagem não verbal, eu ouvi a sirene e fiquei, oxe, e cadê? E cadê? E toma ele para procurar. E nada. E aí, de repente, passou do meu lado. Aí eu fiz, nossa, Feira tem, né, moto do SAMU, que interessante. E é interessante porque eles chegam o quê? Mais rápido. São para atendimento, você não precisa da remoção do paciente, porque, obviamente, você não vai pegar um paciente, colocar na garupa da moto e levar para o hospital. Não faz sentido. O que é que acontece? É atendimento que você pode fazer no local, não é isso? E aí ele vai analisar. Se precisar do carro do SAMU, aí sim, o carro vai para fazer o transporte do paciente. E a ambulância, você consegue imaginar o que é a ambulância? Consegue, Cris? Essa menina é sabida demais, gente, a Priscila Kardashian. Esse serviço é para... Eu disse que ela ia rir antes de acabar a aula, e ela riu. Eu falei com você? Esse serviço é prestado pelo governo federal, ou seja, né, o nosso presidente aí, que é responsável por gerir isso aí, em parceria com os estados e os municípios. Ou seja, não é só de responsabilidade do governo federal. O governo do estado, não é isso? O governador e os municípios, no caso, o prefeito, eles são responsáveis por administrar isso aí. Para acionar o SAMU, em caso de emergência, basta ligar o quê? Um, nove, dois. A ligação e o serviço são gratuitos. O que quer dizer que você pode ligar do seu celular. Você pode ligar de um orelhão, e essa ligação não consome créditos nem nada. Mas, olha lá a ambulância, que aí, na verdade, é um barco, né? Deve ser ambubarco o nome, né? Vamos ver aqui agora como é que a gente faz com relação ao SAMU. Bom, passar trote, Cris, aos serviços de emergência é um crime previsto no Código Penal. E quando identificado, o autor é enquadrado no artigo número 340 do Código Penal por falsa comunicação de crime ou de contravenção, cuja pena é detenção de um a seis meses ou multa. Então, para e pensa aqui comigo. Vamos pensar, certo, Cris? Ligo para o SAMU e passo um trote. A SAMU sai do local e vai para lá. Mas aí, uma outra pessoa liga para lá e ela está realmente precisando e não tem ambulância. Sabe por quê? Porque ela saiu para atender uma ligação que não era verdade. E aí, essa pessoa que precisava, ela acaba falecendo. E agora? Já pensaram nisso? Então, qual é o certo? Não passar trote para o SAMU. Não passar trote para a polícia. Não passar trote para ninguém. Porque passar trote é mentir. E mentir não é certo, é? É uma coisa muito, muito, muito errada. E no caso do SAMU, você está colocando o quê? Vidas em risco. E num momento tão delicado, gente, como esse que a gente está vivendo, será que é o certo? Pensar? Eu acho que nem pensar deveria ser aceitável. Então, nada de trote para o SAMU. Tá? Bom, mão na massa. O que será que vamos fazer? Falamos aqui hoje sobre a ambulância, sobre o som da ambulância. Você sabe o som da ambulância? Que tal começar já aí a pesquisar? Falamos sobre linguagem verbal e a linguagem não verbal da ambulância, né? Do nome que aparece aí na ambulância. Falamos sobre as simbologias que aparecem no carro. A cruz da vida aí que é para falar, olha, aparece mais um asterisco. A estrela da vida, desculpa, falei cruz. A cruz é vermelha, não é isso? Que aparece nas ambulâncias e também o que é a estrela da vida, que é azul, e aí tem um bastão e a serpente. E aí, fizemos essas retomadas com vocês e vamos agora falar sobre a importância das cores aí na ambulância. Mas, para isso, vamos fazer a mágica acontecer. Cris chegou hoje, gente, e já vai ver a mágica acontecer. Olha só, certo isso? Não está. Está certo, Cris? Chegou agora, a gente já vai sentar na janela. A pró vai fazer a mágica acontecer aqui. Dá um tempinho, tá? Que a gente vai arrumar para fazer nossa aula prática. Vamos lá. Olha lá, gente, né? A mágica já aconteceu aqui na mesa, vocês já viram, né? Estamos aqui prontos para aprontar com vocês. E aí, o que a gente tem aqui hoje, né? as tintas, olha só elas aqui, né? A pró trouxe, as tintas. Lembram delas a outra atividade? Pois é. A caixinha aqui, ah, tem uma novidade para contar uma coisa para contar para vocês. Aqui na caixinha, ó, mostrar aqui, deixa eu ver se dá para baixar aqui, pronto, assim, aqui, tá bom. Aqui na caixinha, porque a iluminação aqui baixa, não dá para a gente ver direito. Na caixinha, tem as combinações de cores que você pode fazer, aí você vai misturando e vai aí dando origem a outras cores. A gente não vai precisar de muita mistura aqui hoje não, tá? Bom, e aí, o que que vamos fazer? A gente vai desenhar aqui uma ambulância e vamos tentar, na verdade, vamos fazer duas, A vermelha e a branca, certo? A com um aí e a branca. O que que a gente faz primeiro, não é isso? A gente vai o quê? Ó, ui, desculpa, o lápis está caindo. A gente vai precisar de lápis de cor, a gente vai precisar de tinta, canetinha colorida, não é isso? Isso é o que a Pró tem aqui. Mas, vamos imaginar que Cris, lá na casa dela, não tenha todo esse material. Ela vai desenhar com quem ela estiver. O importante é o que? A gente tentar, certo? O que que a gente sabe com relação à ambulância, Cris? A gente sabe o que é o quê? Um carro alto. Se é carro, a gente tem que ter o quê? Pelo menos quatro rodas. Vamos desenhar aqui na lateral, tá? A Pró não tem lá essas experiências todas com desenho. Vamos começar. Ó, vou riscar aqui, né, que é pra gente ter uma noção. Ó, porque ele é alto, não é isso? Vamos desenhando aqui, que a gente vai printar ela ainda, viu? E aí, aqui, ó, a gente tem que ter o mesmo o quê? Tamanho. A Pró deixou um espaço aqui e deixou um espaço aqui que, obviamente, é pra quem? Para as rodas, ó. Pronto. Na ambulância, tem vidro lateral? Você já viram a ambulância rodando aí com os vidros abertos? Não. Então, a gente vai colocar só o vidro da frente aqui, ó. Só aqui. Vamos imaginar que essa aqui seja o quê? A SAMU. E se a gente sabe que é o SAMU, o que a gente vai fazer aqui? Escrever o nome, não é isso? Então, a gente vai deixar aqui pronto, ó. SAMU. O que as cores a gente vai utilizar pra SAMU? Ó. Ficou essa? Vermelho. A gente vai utilizar o quê? O branco. A gente vai utilizar o azul. Por que a gente vai utilizar o azul? Porque lá, ó, lembra que a Pró estava falando do Adão? Da estrela de seis pontas, né? Isso é estrela da vida. Ela é que cor? Azul. Mas tem uma outra cor que aparece no SAMU que é o quê? O laranja. O laranja, obviamente, não é uma cor primária, não é isso? Porque ela é o quê? A junção de outras duas cores. E que cores são essas, ó? Vermelho e amarelo. Não é isso? Então, a gente vai fazer aqui. Obviamente, a Pró não vai, não tem domínio pra isso e não vai respeitar, né? A colocação das faixas e tudo direitinho. Mas tem uma outra cor que aparece também que é o quê? O preto. Não é isso? Aparece o preto lá de levinho, mas aparece. Então, a gente só não vai usar o quê? O verde. Lembrando pra vocês que o verde, né? Olha só, o verde é o quê? A junção de quem? Azul e amarelo. Então, eu junto o azul e amarelo e eu tenho o quê? O verde. Mas a gente não vai utilizar o verde, não, tá? Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai, vamos fazer essa pintando, tá? Essa a gente vai fazer pintando e a outra, a gente vai colorindo de lápis. Lápis de cor e hidrocor. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente sabe que é o quê? Vamos utilizar o branco. Vamos começar aqui do claro por mais fortes. Vamos pintar o meio da nossa ambulância aqui logo de branco, ó. Qual a Pró? mas o papel não já é branco? É, mas vamos pintar. O bom é pintar. A gente pinta, ó. Que às vezes eu posso desenhar isso aqui, sabe em quê? E um papelão. Vai ficar bem legal se eu fizer um papelão e o papelão, obviamente, não é branco. Posso usar o papelão pra poder fazer isso aqui, ó. Quais são as outras cores que eu uso na ambulância? Vermelho. E o quê? Ó, de laranja dessa ambulância daqui. A Vitalmed, por exemplo, que é uma ambulância particular, utiliza as cores azul, se eu não me engano, azul e verde. Mas aí a gente não tá fazendo a ambulância da Vitalmed, né? Isso a gente tá fazendo a ambulância do quê? Do SAMU. Só relembrando que o nome é SAMU, porque é o quê? uma abreviação de serviço, né? De atendimento. Serviço começa com S, atendimento com A, e aí a gente tem quem mais? Médico, que começa com M, né? E o de urgência. vamos aqui agora a parte de cima, ó. A Pro não pegou a água que ela vai fazer, ó. O que eu tô fazendo aqui? Limpando o meu pincel. Aí agora eu vim pra cor vermelha, que é uma cor primária. Porque dela eu vou ter o quê? Outras cores, né? Isso? Essa é a ideia da cor primária. Aí eu vim com cuidado, ó. Pintando. Mas eu tô pintando aqui com cuidado, porque antes eu fiz o quê? O desenho, não foi isso? Ó. Eu fiz o riscozinho pra saber o que é que eu ia pintar. Aí o que vocês podem fazer? Olha só. Pegar o desenho, olhar o desenho na internet e vir tentando fazer igual. Ó. olhar no celular. Olha quantas maneiras que vocês podem fazer, ó. Perceba que a Pro tá mesmo com o pincel, ela tá indo com bastante cuidado. Pro, a senhora pintou em cima do nome SAMU. Não tem nada. A gente vai usar tinta preta e passa por cima. Tudo se dá um jeito. Olha. Olha. Pronto. Aqui eu usei o quê? O vermelho, não foi isso? Mas o SAMU, ele usa o vermelho e o amarelo. A Pro vai misturar aqui em cima do guardanapozinho mesmo, ó. Vermelho e amarelo. E aí o que é que eu faço? Eu aconselho a vocês a fazerem o seguinte. Coloca a tinta mais clara. Quem é mais claro? Vermelho ou amarelo? Ó, tô colocando aqui. Bota numa vasilhinha aí na casa de vocês, certo? Pra não sujar muito. Pronto. Coloquei o amarelo aqui. Não foi isso? E aí, o laranja do SAMU é um laranja um pouquinho claro. Ó, a Pro pegando aqui. Peguei um pouquinho, ó. E tô vindo aqui. Tá vendo o laranja? Perceberam que esse laranja aqui tá mais pro amarelo do que... Então a gente vai usar ele aqui, ó. Mais pro amarelo do que pro quê? Vamos botar outra faixa aqui embaixo. É o meu SAMU? Se é o meu, eu posso fazer como eu quiser. Não posso? Posso. Nesse momento, Cris, eu sou artista. Cris, você tá aprendendo pra poder fazer em casa? Cris tá aprendendo. E aqui eu faço de novo a minha linhazinha, ó. Pronto. Aí eu vou escrever, né? O nome SAMU. De que cor? De preto. Por quê? Porque vai destacar. Mas antes eu vou pintar o pneu. A gente esqueceu do pneu. Pronto. Que bacana. Você sabia que você pode, na sua casa, pegar uma caixa de leite e fazer a sua ambulância? Pois é. Tudo que tem na... A gente, inclusive, já ensinou isso aqui. Tudo que tem na sua casa, você pode utilizar. E eu tenho um desafio pra vocês. Uma pergunta dificílima. O preto, ele é a mistura de todas as cores ou a ausência de cores? E o branco, ele é a mistura de todas as cores ou ele é a ausência de cores? E aí, o que é que vocês acham? Tá lançado o desafio aí. Eu quero a resposta, viu? Vocês acham que o branco é a mistura de todas as cores ou a ausência? Vou dar um outro desafio pra vocês. Peguem um CD velho, pintem o recorte, vários quadrinhos aí coloridos, escrevam, não, desculpa, girem bem rápido e vejam o que vai acontecer com esse disco. Certo? Ele fica branco ou ele fica preto? A mesma coisa, a prova é que vocês façam com relação ao preto. De noite, tá? Quando apaga a luz do quarto de vocês. Quando você não ver cor alguma, fica branco ou fica preto? E aí, e esse desafio? E aí, pra Vânia? Branco é a ausência de todas as cores. Ó, a prova pintando aqui o nome Samu. 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 Faltou uma coisa aqui, não faltou? Faltou a cruz vermelha que fica no fundo da ambulância, né? Mas como a gente não desenhou o fundo da ambulância aqui, a gente não vai colocar. Mas a gente pode fazer aqui na lateralzinha, igual a do... do corpo de bombeiro, a estrela da vida. E a estrela da vida é o quê, ó? Vamos lembrar aqui. Primeiro, ó. Assim. Estrela de quantas pontas? Ó, e depois a gente faz um X, ó, gente. Ó. Esse aqui ficou, foi massa a minha ambulância, né? Eu posso dar os retoques, não posso? Posso vir com hidrocor agora, ó. Posso misturar tinta com hidrocor. E aqui, ó. Fazer as linhas, ó. Pra ficar bem ressaído. Tá vendo? Tá vendo? A minha ambulância. E que cores eu utilizei? Bem básica, né? Eu usei o vermelho, depois eu misturei o vermelho com o amarelo e fiz uma outra cor. Eu utilizei o azul aqui, que é uma cor primária. Utilizei o preto e deixei um desafio aqui pra vocês, né? Que se o preto era a mistura de todas as cores ou a ausência delas. Desafio bom esse aí, viu, Cris? Que vai dar muito o que falar desses meninos com os professores. E se o branco era a mistura de todas as cores ou a ausência delas? Quem é a mistura de todas as cores? O branco ou o preto? Hein? Quem é a ausência de cores? O branco ou o preto? Inclusive, é pra deixar uma tarefinha aí de pegar um CD, né? E colar todas as cores e girar o CD bem rápido e ver. E aí, o que que acontece? Então, aqui tá o desenho da ambulância. Eu quero que vocês pesquisem aí sobre o barulho que a ambulância faz quando ela tá próximo, né? Tem até um videozinho aí que já tá pros professores de vocês com relação ao barulho emitido pela sirene da ambulância, que é uma linguagem não verbal. E hoje tivemos aqui conhecimento sobre ambulância, arte, porque a Pró desenhou com vocês e pintou também. Falamos sobre cores e sobre linguagem, certo? A gente vai voltar aqui pra nossa aula. A mágica irá acontecer mais uma vez, certo? E aproveitem e façam vários desenhos. Eu vou ficar aqui desenhando com o Cris um pouquinho e já já volto com vocês, certo? Cheirinho. Voltamos. E por favor, né, gente? Vamos fazer essa ambulância aí em casa. Quero ver as pinturas de vocês, que eram vocês marcando aí a Seduc, né? Colocando o arroba na Seduc lá no Instagram, pra gente conseguir ver a produção de vocês. Cris também vai dar dando uma olhada lá pra ver, né? Ela tá chegando hoje. Ai, meu Deus, foi na minha aula que eles fizeram isso. Que bacana. Por favor, não esqueçam de tirar a foto, marcar a Seduc na foto, tá? Tem a opção lá no Instagram de você marcar uma pessoa na foto. É só marcar a Seduc, que a gente quer visualizar todas as produções. E, como a gente falou aí durante essa aula, existem vários tipos de ambulância. Existem várias maneiras. Usem as cores primárias, as cores secundárias. Utilizem aquela pesquinha que tem lá na caixinha de tinta de vocês, pra fazerem as misturas possíveis e darem aí origem a outras cores, porque a gente quer ver toda a criatividade. Porque a gente fala aqui direto, o importante é usar o quê? A imaginação e a criatividade pra produzir. E todo bom artista, todo bom aluno, tem de sobra isso aí. Vamos continuar, porque estamos chegando ao fim, Cris. E... Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem o isolamento social, se possível for, pratiquem o distanciamento social, se possível for, tá? Se protejam, se cuidem, pra que em breve a gente esteja juntinhos mais uma vez aí nas escolas, né? Com vocês, todo mundo vacinado, protegido e com segurança. Um beijo de ProMaria, um beijo de Cris aí pra vocês e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto